Eu sou apenas um rapaz latino-americano e sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhando o meu caminho, falo som dentro da noite E não tenho um amigo sequer Que ainda acredite nisso, não Tudo muda e com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano e sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até vejo você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito limpa e muito leve São as palavras, são navalhas Eu não posso cantar como contem Sem querer ferir ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os horrores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida é realmente diferente Quero dizer, ao vivo é muito pior Eu sou apenas um rapaz latino-americano e sem dinheiro no banco Por favor, não saia a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Bate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Bate-me logo à tarde às três E a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz latino-americano e sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que nada é de piano Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é secreto Nada é misterioso Nada, nada é Nada, nada é A CIDADE NO BRASIL